Polícia Rodoviária Federal, preio de homem com 40 quilos de cocaína e um fuzil AK-47. O fato aconteceu na BR-364, próximo município de Candeias do Jamari. Aí o momento em que a polícia logrou êxito, a Polícia Rodoviária Federal, na prisão desse suspeito de estar transportando 40 quilos de cloridrato de cocaína pura e o fuzil AK-47. A Polícia Rodoviária Federal, prendeu o traficante de 32 anos, na noite de ontem, terça-feira, no posto em Candeias do Jamari, após encontrar 44 quilos de cocaína e um fuzil AK-47 em sua posse. O suspeito, que possui antecedentes criminais, admitiu ter pego a droga em Guajaramirim. Conforme relatos da Polícia Rodoviária Federal, a abordagem ocorreu devido à condição suja da caminhonete dirigida pelo traficante, com a placa encoberta pela lama. Diante do nervosismo demonstrado pelo indivíduo, os policiais realizaram uma busca minuciosa, detalhada, encontrando aí a droga e o fuzil na carroceria do veículo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, apresentado ao delegado de plantão, e vai responder aí o artigo 33, a lei 11.343, ficando preso assim à disposição da Justiça. E é mais um trabalho realizado através dos policiais rodoviários federais, em nossas rodovias, tirando aí de circulação esta grande quantidade de drogas, 40 quilos de cloridrato de cocaína e um fuzil AK-47. Ele admitiu ter pego aí lá em Guajaramirim, mas Guajaramirim não produz droga. Guajaramirim faz fronteira com a Bolívia, a droga oriundas da Bolívia. E aí ele estava, ele não disse qual seria o destino final da droga. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. São as informações do seu Alerta Rondônia e os destaques desta quarta-feira.